Olá, o ministro Sebastião Rei Júnior negou o pedido de eliminar em habeas corpus de Lindbergh Alves Fernandes, condenado pelo assassinato da ex-namorada Eloá Pimentel. A defesa pediu a progressão do regime de cumprimento da pena, mas o ministro considerou necessária a exigência definida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo de que seja feito um teste de avaliação psicológica complementar ao exame criminológico. O mérito do habeas corpus será analisado pela sexta turma, ainda sem data definida. E o ex-deputado federal Eduardo Cunha vai ser julgado pela Justiça Eleitoral por acusação de Caixa 2 em campanha ao governo do Rio Grande do Norte em 2014. O relator do caso na sexta turma, ministro Antônio Saldanha Palheiro, pontuou que a prática de Caixa 2 descrita na denúncia sugere o cometimento de crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. O processo tramitava na Justiça Federal. Já o ex-governador Wilson Witzel teve seus processos remitidos para a Justiça Federal. Ele foi condenado pelo Tribunal Especial Misto do Poder Judiciário do Rio de Janeiro pela prática de crime de responsabilidade, a perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos por cinco anos. Com isso, o relator, ministro Benedito Gonçalves, entendeu não persistir nenhuma autoridade com foro por prerrogativa de função no STJ e reconheceu a perda da competência da corte para os casos, determinando a remessa dos inquéritos e ações penais para a sétima vara federal criminal da sessão judiciária do Rio de Janeiro. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!